Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Carça da Firma, você... Todos, todos. Inclusive eu conversei com o Casa Grande sobre isso. Eu falei, cara, não é meio contrassenso? Eu falei, eu apontei... Ele tinha esse dentro de vez aqui? Aqui em São Paulo, mas deu... Ah, o que você fez fazer, eu não vi. Foi legal, foi legal, cara. Aqui não parece muito o Casa Grande do meu algoritmo do YouTube. Mas foi uma boa resenha. Mas eu não tenho nada contra ele como pessoa, não, de verdade. Eu não deixei de falar as coisas que eu falo, entendeu? Tipo, não me... Obviamente, claro, eu não vou pegar pesado. Mas eu não pego pesado. Ele é um cara legal. Ele é legal, ele é legal. Eu não peguei pesado porque eu não pego pesado com ele. Mas eu acho que a opinião dele, às vezes, influencia muita gente negativamente. Eu falei isso para ele. Eu falei, pô, você não acha que às vezes você bate demais num cara que faz coisas que talvez, na sua época, eram piores? Você faz ser pior? Que é o que eu falo. E às vezes as pessoas falam assim, você percebe o Casa Grande? Eu falo, não, eu não percebo. Eu só lembro o Casa Grande que tem coisa que ele não pode falar. E eu nem estava falando de droga, não. Estava falando de comportamento. Por exemplo, o Neto hoje. Eu gosto muito do Neto, cara. Estou chateado com ele, mas gosto muito dele. Por que ele está chateado com o Neto? Porque ele falou o negócio lá do negócio com o entregador. Ele comprou a mentira da agressão e falou no ar como se fosse verdade. E o cara é meu amigo. Ele tinha... Eu tenho WhatsApp, me liga e pergunta, cara. Porra, quem me conhece tem como chegar e me perguntar, cacete. Foi comprar a mediazinha lá que eles choquei da vida. Vou repetir um negócio desse? Porra. Aí, enfim. O Neto pode fazer as críticas que ele faz? Pode. Ele é um personagem, ele é o Neto. Ele é um craque, ele foi um ídolo. Pode, claro que pode. O Neto pode chegar para o cara e falar que absurdo você tratar fulano assim ou você... Neto, você cuspiu na cara do juiz. Você imagina hoje se você cospe na cara do juiz preto? Sendo branco e tal. E aí, compadre? A turma... O que o Neto hoje defende é uma galera que acabaria com a vida dele quando ele era jogador de futebol. E ele não... Neto, bota a mão na tua consciência. Você está fortalecendo uma galera que teria destruído e você não estaria onde você está hoje. Você não teria continuado a sua carreira. É isso que você está fortalecendo. Sim. O exagero. Entendeu? A patrulha do tipo, ninguém pode errar. Ninguém pode... Ninguém pode nada. Cara, bota a mão na consciência. Nós temos que passar a ser... Parar de usar o discurso de tolerância e passar a usá-lo. Tolerância é. Perfeito. Errou. Está errado, irmão. Todo mundo com o dedo para o cara como se ninguém estivesse errado, que é o que a internet faz hoje. Porra, irmão. Acordei hoje de manhã tem a tal de Isa, que é cantora, né? Sim, sim. A tal de Isa com um jogador de futebol. O Brasil discutindo o assunto. Nossa, quanta gente fiel. Eu só olhando o meu Instagram ali, tinha mulher casada que eu já peguei, casada. E eu olhando ali e falo, nossa, quantos valores! Quantos valores e princípios, Brasil? Meu amigo meu que tem três amantes. Que vergonha! Aí eu, ah, que coitadinha! É muita... Gente, a gente precisa prender aquela boca. Tem coisa que a gente não tem que falar, irmão. Mas a internet deu voz pra todo mundo, porra. É quieto, cara. Não se mete onde você vai se queimar. Meu irmão, não se mete onde você não pode. Eu não dou dicas de alimentação, irmão. Eu sou gordo, eu não posso falar, cara. Entendeu? Porra, uma porrada de vagabunda e de vagabundo no meu Instagram hoje de manhã. Ai, por que o jogador faz isso com a mulher? Mas você traiu tua mulher grávida. Eu tava junto. Eu mandei pra hoje de manhã. Eu falei, mas tu comeu fulana grávida. Quando a tua mulher tava grávida, eu tava contigo. E aí? Não, mas daí, porra, aí é nóis, né? Mas dá uma lacradinha que tu quer, né, meu pai? Entendi. Ilha da puta. Caralho, é foda, cara. Que saco isso, entendeu? É, a gente arrota muita virtude, né? O que eu acho que o mal do Casagrande é esse, cara. Não é o problema do Casagrande ser de esquerda, de direita. Foda-se, entendeu? Mas o Casagrande, por exemplo, o jeito que ele trata o Neymar... Pô, ele vai lá e não gosta do Neymar. Aí ele vai lá e fala que o Neymar é mau caráter. Caralho, Casagrande. É, não dá pra falar. Aí ele vai falar da Ana Paula e ele detona a pessoa da Ana Paula, que é uma pessoa maravilhosa. Caralho, Casagrande, cala a boca. Você não pode falar isso das pessoas, cara. Porque se as pessoas só vão pegar os seus fatos pra falar de você, você tá fudido. Porra, cara. Você não tem esse discernimento de perceber. E outra coisa que é ridícula e ninguém fala dele isso. Casagrande não é um puta de um defensor disso, daquilo, caralho, assim. Hoje ele trabalha numa emissora bolsonarista que faz propaganda do McDonald's, evangélica. E aí, Casão? Eu falei pra ele... Ué, então você tem preço. Se o teu ideal é tão forte assim pra você ficar gritando dois anos, três anos, quatro anos, então você tem preço. Agora você foi totalmente poupou, você trabalha numa emissora bolsonarista? Não, eu falei pra ele da Copa do Catar. Você falou tanto, mas tava lá no Catar. É, fala pra caramba o trabalho. É, meu trabalho. Trabalha o cacete. Você não é obrigado a fazer propaganda do imperialista McDonald's, você não é obrigado a trabalhar numa emissora evangélica, você não é obrigado a trabalhar numa emissora bolsonarista. Por que você tá trabalhando lá? Entendeu, cara? Tem uma linha, Brande. Ó, vou te contar um negócio que é curioso que eu posso te mandar depois de te provar que eu não tô mentindo. Durante a Copa do Mundo Feminina, eu recebi uma proposta de uma grande marca. O cara mandou um e-mail e falou, cara, tem uma oportunidade legal aqui, a marca era muito legal de anunciar, a marca é grande, a marca é grande, chama a marca é grande. Pô, cara, a gente pensou em você. A minha resposta pro e-mail do cara foi, cara, me perdoa, mas como eu sou um cara que digo publicamente que não consumo futebol feminino, eu não acho justo eu ganhar dinheiro com a Copa do Mundo Feminina. Legal. Você errou o meu assunto. O cara mandou e falou, você é pica. E acabou o negócio, eu não fiz pra ser pica não, mas eu tô sendo justo. Claro. Eu não vou fazer que nem um monte de filha da puta fez durante a Copa do Mundo Feminina, eu não preciso dar os nomes, qualquer pessoa de bom senso vai perceber, que passou o ano inteiro fazendo piadinha com futebol feminino, inclusive no WhatsApp, tem um monte de grupo, print, o caralho, que bosta, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Pum, apareceu o dinheirinho na Copa do Mundo. Gente, as meninas do Brasil... Eu tenho print aqui de grupo de WhatsApp você falando que é uma bosta. que odeia, que você tá ganhando dinheiro em cima. Caralho, irmão. Tenha pelo menos o bom senso de falar, porra, na moral, vou ganhar dinheiro com outra coisa, só pra não ser chato. Pra não ficar escroto, entendeu? Porque amanhã alguém pega esse print aí, vai ficar que nem o André, olha quando ele fez aquele escândalo lá e pegaram os prints dele. Tu vai ficar com a cara de cu do caralho, entendeu? Então não faz, irmão. Não faz. Porque você, porra. Eu não me expus, eu falei, se amanhã eu faço uma propaganda do campeonato da Copa do Mundo feminina, vai aparecer um monte de gente e fala, mas você falou que não assistia. Aí eu vou ficar com a cara de cu. Falar, pô, botei o dinheiro no bolso, mas porra, e como é que eu fico? Como é que fica a minha credibilidade com as pessoas que me assistem? Porra, não vou pegar. Entendeu? E aí o Casagrande eu acho que é um caso desse. É um caso que ele não percebe o que ele tá fazendo. Ou não percebe ou realmente é muito hipocrisista. Fala, Casão, você foi trabalhar pra emissora bolsonarista. Olha como você é, cara. Foi cobrir a Copa lá no Catar. Porra, tu falou pra caralho. Eu me lembro da Ludmilla. Ah, porque a Copa do Mundo no Catar fez aquele escândalo na Copa do Mundo. Eu adoro a Ludmilla, tá? Deixa eu deixar claro, separando bem as coisas. Eu adoro a Ludmilla. Deixa eu uma puta cantora, uma pessoa legal pra caralho. A gente se seguir agora, não me segue mais lá no... Eu nem sei que eu não tenho mais Twitter, então não sei se... Mas eu gosto muito dela. Ah, porque isso e aquilo. Ela falou as coisas que ela tinha que falar. Legal, beleza. Acho justo. Concordo. Acho que o Catar realmente é uma Copa esquisita pra caralho, né? Cheio de valores esquisitos e tal. Aí eu liguei a televisão e ela tá na propaganda da Claro. Patrocinadora oficial da Copa do Mundo. Fechou lá. Ela fechou lá, né? Ela fechou, se eu não me engano. A Copa do Mundo ela existiu porque os patrocinadores pagaram. Ou você não fala nada. Porque aí você tá sendo coerente. Não me meti nisso. Eu acho que é um direito da pessoa não falar nada. Eu super respeito o cara que não quer se meter. Mas a partir do momento que você entra numa causa e entra com os dois pés no peito pra brigar por essa causa, você tem que estar alinhado com ela na hora de ganhar o teu dinheiro. Se o teu dinheiro tá vindo na causa que você não concorda, você fala Não, mas se me pagar eu concordo. Aí fica ruim. Então tem um monte de gente que fez propaganda pros patrocinadores da Copa do Mundo durante a Copa do Mundo que meteram o pau na Copa do Mundo. Mas quem bancou a Copa? Foi o teu patrocinador com a tua campanha. Caceta. E você deu mais visibilidade. É muito lógico isso, mas o cara não enxerga. Você deu mais visibilidade. E a pessoa não enxerga isso. Caralho. Imagina se amanhã a Superbet que me patrocina, patrocina a Seleção Argentina. Eu largo. Larga? Largo. Vem pra Betisar. Eu largo. Alex, aniversário dele. Parabéns, Alex. Um abraço pra você a noite. Vou te dar um abraço. Se patrocinar a Seleção Argentina, eu largo. Por quê? Porque eu sou contra a Seleção Argentina, caralho. Eu não quero. Justo. Não faz sentido eu ficar com a minha... Nem usa Adidas, né? Não usa Adidas, porra. Se você chegar pra mim e falar assim, ó. Porra, a marca é... Marca de roupa, por exemplo. Porra, não tem como. Ok. Agora, é uma causa que eu tô lá falando da marca. Eu tô falando. Aqui, vai lá nessa casa de apósito. Caralho, sou amigo do dono. Tô lá com o cara sempre. O caralho tá, não sei o que. Ele mesmo chega pra mim e fala. Não, fui lá, negociei. Fechei com a Seleção Argentina. Eu falei, pô, irmão. Você quer que eu fale o quê? Você quer que a presidente aposite a porta lá e a gente vai fazer a Argentina? Quer que eu chegue aqui e fale? Não, pô. Grande Seleção Argentina. Não vou fazer, irmão. Eu não vou fazer, cumpai. Desculpa. Eu posso até ficar mudo. Mas fazer eu não vou. Eu posso ficar quieto. Mas fazer eu não vou. Não vou. Eu posso ficar.